Sejam todos bem-vindos ao meu canal Truques e Receitas Eu sou Samir Bonifácio e esse é o novo morador da fazenda, o Leão Em breve eu vou postar mais vídeos dele e agora aproveitem essa carinha fofa O novo pato e pato, não é não? Olha a patinha, meu Deus Cadê a patinha do bichinho? Cadê a patinha? Cadê a patinha? A fera A fera Ué, a fera Chega, Leão, chega Chega, chega Chega Oh, predador Chega Chega Eu vou me despedindo por aqui, então deixa o seu like, se inscreva no canal Ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo Até o próximo vídeo e em breve atualizações do Leão Chega